E, tapadinha, se eu te dissesse que I love you baby Se o cheiro tá na minha cama Tanta gostosinho E você sentando eu me lembro bem Porque eu tô cansado desse drama Cê ama, baby, porque cê me manda Me manda, pensa se depois cê toma Vandona, faz falta na minha goma Porque eu tô cansado desse drama Cê ama, baby, porque cê me manda Me manda, pensa se depois cê toma Vandona, faz falta na minha goma Esse é o CL, faixa preta Agora vai começar, porque elas mocham Porque as mulheres mocham Esse é o CL, faixa preta Sempre barulhando E, tapadinha Se eu te dissesse que I love you baby Se o cheiro tá na minha cama Tanta gostosinho E você sentando eu me lembro bem Porque eu tô cansado desse drama Cê ama, baby, porque cê me manda Me manda, pensa se depois cê toma Vandona, faz falta na minha goma Porque eu tô cansado desse drama Cê ama, baby, porque cê me manda Me manda, pensa se depois cê toma Vandona, faz falta na minha goma Vandona, faz falta na minha goma Porque eu tô cansado desse drama Cê ama, baby, porque cê me manda Me manda, pensa se depois cê toma Vandona, faz falta na minha goma Vandona, faz falta na minha goma